Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa esta edição com um alerta da Receita Federal sobre um golpe que está sendo realizado por carta. Os bandidos voltaram a enviar para os contribuintes correspondências para a residência com uma espécie de intimação para que as pessoas regularizem dados cadastrais. No comunicado, há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados bancários. De acordo com o governo, o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita Federal. Apesar da carta apresentar o selo da Receita Federal, o documento é falso. E o governo alerta para que os contribuintes não acessem o site indicado. Caso você receba essa carta, a Receita Federal pede que você desconsidere o documento e o jogue fora. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a terceira fase da Operação Carne Fraca, chamada Operação Trapaça. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Representantes da PF e do Ministério da Agricultura deram uma entrevista coletiva em Curitiba para explicar os detalhes da operação. Segundo a Polícia Federal, cinco laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura fraudavam resultados de análises da qualidade de alimentos produzidos pelo grupo BRF. Ainda de acordo com a PF, executivos e técnicos da empresa investigada sabiam das fraudes. Também foram constatadas ações dos dirigentes dessa indústria para acobertar as ilegalidades durante as investigações. O Ministério da Agricultura informou que vai suspender o credenciamento dos laboratórios investigados. Também será suspensa a exportação das empresas investigadas para países que exigem controle sanitário da bactéria salmonela. O Ministério da Agricultura informa ainda que vai intensificar a fiscalização nas empresas envolvidas. O mercado financeiro elevou mais uma vez a estimativa de crescimento da economia neste ano, desta vez para 2,9%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu novamente, agora para 3,7%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. E mais de 70% da água consumida no Brasil vai para a agricultura. Por isso, o uso sustentável desse recurso na produção de alimentos também será a pauta do 8º Fórum Mundial da Água. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Morango vermelhinho, vagem pronta para ser colhida e tantas outras variedades. Esta chácara de 5 hectares fica em Braslândia, a 55 quilômetros de Brasília. Para produzir o ano todo, é preciso investimento. Sementes, adubos, defensivos, muito trabalho. Mas nada disso funciona se não houver um bem essencial, a água. E para garantir que não há desperdício de nenhuma gotinha de água, o produtor Sérgio decidiu há 10 anos investir na irrigação por gotejamento. O sistema é muito simples. A água vem por esses canos e cai diretamente na raiz das plantas. Assim, o Sérgio tem certeza de que não há desperdício e de que a plantação vai prosperar. O sistema de gotejamento ajuda a reduzir o consumo de água, né? Por questão de ser caído pingo por pingo lá no pé da planta. Isso cai direto na raiz da planta, então já evita desperdício de água onde não deve, onde não precisa, né? A irrigação por gotejamento é uma das formas de usar a água de forma sustentável na produção de alimentos. Mas há diversas tecnologias possíveis. Este pesquisador explica que os métodos mais modernos para fazer boa gestão da água incluem até o uso de satélites. Nós temos tecnologias que estão disponíveis para o agricultor. Tecnologias, por exemplo, que utilizam imagens satélites para você manejar a irrigação. Que você tem uma visão em escala de baixa hidrográfica e não apenas de um produtor. Então, o produtor pode se apropriar dessas tecnologias para melhorar a eficiência do seu uso e garantir a sustentabilidade da sua produção. Mais de 70% da água que consumimos no Brasil é usada na agricultura. O recurso é fundamental para manter a produção agrícola. Por isso, pesquisadores e produtores rurais foram reunidos pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, para debater o tema e levar propostas para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Brasília, de 18 a 23 de março. Em todo momento, estão buscando mais eficiência na irrigação. O que é essa eficiência? O menor uso de água possível para produzir mais alimento. Então, o que nós vamos mostrar é o seguinte. Nós queremos fazer o uso racional da água com responsabilidade para produzir alimento, que é a nossa responsabilidade no mundo bem próximo. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Preservar um dos maiores bens do planeta, a água. É isto que uma amostra cinematográfica em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, apresenta ao público. Até 18 de março, os espectadores poderão entrar em contato com diferentes percepções e discussões sobre o tema. São 27 documentários e 5 ficções, entre longas, médias e curtas metragens. O tema da água é um tema emergente, é um tema que sensibiliza. Ele é falado e muito retratado no cinema. Isso é muito bacana de ver. Então, são mais de 30 filmes. O recorte que eu escolhi foi, o que o público vai ver na primeira semana da mostra, são filmes que mostram mais a relação do homem com a água. Então, aí, vem pelo meio cultural, espiritual e da própria sobrevivência. A mostra Planeta Água é uma das atividades paralelas do 8º Fórum Mundial da Água, que ocorre neste mês, aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março. A expectativa é que pelo menos 45 mil pessoas passem pelas mais de 300 sessões temáticas do fórum, que vai ter uma cobertura exclusiva da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Também são esperados mais de 10 chefes de Estado e de governo, além de especialistas, acadêmicos e representantes da sociedade civil de 150 países. Só para reforçar, então, a mostra continua em cartaz até 18 de março. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Música 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 Música